Não deixe nada aqui O mundo dá Pois meu coração Deseja sem parar Só a tua presença É a tua presença Pra Deus não se pode comparar Nada de revista pode se igualar Com a tua presença É a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença Quando sinto uma brisa no meu rosto Que me faz Que me faz Que me faz Que me faz Seguir de novo Só com a tua presença É a tua presença Aleluia Aleluia Eu não saio Nem me mexo do lugar Se tu não for Se tu não fores comigo A me acompanhar Só com a tua presença É 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 a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença Aleluia Vamos a cada dia buscar mais a presença do Senhor Aleluia Cada um de nós Vamos buscar mais a presença de Deus Nas nossas vidas Aleluia Vamos pedir que Ele me dá força Para cada dia caminhar mais a Tua presença Aleluia É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz confiar em Ti Aleluia Aleluia Glória a Deus É a Tua presença É a Tua presença Aleluia É a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença